Fome e borda no Fome porque Essa novinha é pra banal dança E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é pra banal dança E o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que vem Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que vem Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que vem Tica 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 Bum bum bate Quando o grave bate ela bate o bum 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 bate Quando o grave bate ela bate o bum Tica 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 Bum bum bate Bum bum bate Quando o grave bate ela bate o bum 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 bate Bum 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 bate Quando o grave bate ela bate o bum Entre em contato com o DJ Wellington Então pelos fones 659-92050955919995789 Só pra todos os professores de uma riqueira que é uma delícia Dê aqui Vou aproveitar o meu esposo que não tá aqui a sem legitimidade Quando eu chegar, acabou Esse é o novo funk O último vídeo aí Tica, 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 tica Sou moça safada Eu bato com o mundo mesmo